E aí está, é o final do jogo do ano, o Flamengo conquista, a taça do Portugal favorita! Eupower, eupower! O que eles conseguiram? O que foi conseguido, eu jamais esquecerei, jamais esquecerei, porque o que foi conseguido foi absolutamente extraordinário. O que vem a acontecer continuará a ser extraordinário. Mas o que foi conseguido foi algo absolutamente inacreditável, incrível, extraordinário, maravilhoso, impensável. Enfim, uma série de adjetivos poderíamos buscar. Estar nesta altura a dar as indicações aos seus colegas e a todos que estão para a coreografia. Vamos tentar, mas isto naturalmente é festa. Ok, cá estamos a acompanhar a festa que é feita desde o Relvado ou da pista de Tartã para todos os adeptos de Fabalicão. Há muitos placares que nós conseguimos visionar. Joguem com alegria, muita alegria nas pernas e quando já não houver pernas para o jogo, que haja coração. Ou seja, se não conseguirmos ir buscar força às pernas, vamos buscar a força ao coração. Eu diria que a única coisa de diferente que possa acontecer é, claramente, no final, pegar naquele troféu, naquele caneco e trazê-lo para o Fabalicão. Eu diria que a grande diferença estará e residirá exatamente aí, que tudo muito queremos. E é uma festa, é uma festa. E o que eu quero deixar aqui em Fabalicão, se continuar ou não continuando, quero deixar aquilo que eu senti naquele dia, que é ver um presidente. Nós, treinadores, vamos ter a oportunidade de olhar ao longo da vida de lá chegar mais vezes. Se não chegarmos, mas já, acho que ainda há-se a possibilidade. Os jogadores igual. Um presidente que ama um clube como este, dificilmente poderá chegar se não for no meu clube. E nós, neste momento, temos a oportunidade de dar esta alegria ao presidente e fazê-lo sentir como nós, como treinadores e jogadores, sentimos que é ter algo a palpá-lo e algo que sentimos que te demos tudo e mais valeu a pena. E é esse o sentimento que eu quero nesta final. Quero ganhar pelo presidente, por leis jogadoras, pela vila, mas acima de tudo, pelos presidentes de todos a nível nacional, porque normalmente se arranham por um clube. O nosso ainda não consigo ganhar e nós queremos deixar este título para ele. E que é aquele sinta que nós sentimos quando ganhamos nós treinadores e nois jogadoras. E marcar o nome do formalincão na história do futebol feminino, com título, porque já está marcado na história do futebol feminino, mas com título. É claro que sim, que penso muito nisso e principalmente de poder olhar para baixo e ver os adeptos a sorrir connosco e ver os confetis de azul e branco. E olhar também para o nosso presidente e ver, e eu sei que ele vai chorar, ver lágrimas de alegria do presidente, que é um homem que merece desde o início que começou com este projeto. Eu não estava cá, só entrei o ano passado, mas desde o início que senti toda a paixão que ele entrega ao clube e também passou um bocadinho isso para mim. Depois, no final, está perto dos nossos familiares, porque esses são os mais importantes. No final, isto tudo, são eles que perdem com a nossa presença e dizer-lhes que valeu a pena, dizer-lhes que valeu a pena, dizer-lhes que valeu a pena este esforço todo. E acima de tudo, no final, vi esta gente que nos vai apoiar, feliz e grátis por aquilo que nós conseguimos para eles. O que é que se sentiu essencialmente quando o Sporting de Braga empurrou o Fomalicão mais para o último terço do terreno do jogo? Tive o coração a parar e tive medo, tive medo que ele não aguentasse. Mas eu acreditava nas nossas meninas, elas foram enormes, foram grandes, grandes, grandes. Valeu, um abraço grande. Muito obrigado, muito obrigado. Presidente do Fomalicão, Jorge Silva, também ele, numa grande emoção, agora vai festejar com todos os elementos da sua equipa. A sua comitiva vai agora para a festa que decorre perante o placar colocado pela Federação Portuguesa de Futebol Final 2023. O Fomalicão venceu a taça feminina, hoje, frente ao Sporting de Braga. A comunicação social também está envolvida neste grande feito e obrigado por isso, muito obrigado por isso. nomeadamente à cidade hoje, que sempre acompanhou, é bom que se liga, sempre, desde o primeiro momento, esteve presente com enorme respeito, também com enorme interesse em divulgar a modalidade do futebol feminino no futebol com o Fomalicão. Percebeu de imediato que seria um grande projeto e, portanto, muito obrigado por isso. A história, mais uma vez, está feita. Juntar o nome de Fomalicão como os vencedores da Taça Portugal. Virem estes monstros aqui! Virem estes monstros aqui!